administradora de formação, né, mas ultimamente você está trabalhando como secretária administrativa num escritório de advocacia, né, e é lá que você está colocando todas essas ferramentas de gestão ágil que você resolveu aprender e estudar durante a pandemia. Eu fui observando, assim, eu tenho alguns projetos, mas assim, na gaveta, e assim, como a gente vai, essa metodologia ágil, gestão ágil, ele é muito interessante, é um modelo rápido, não é que enxuto, que faz com que a empresa realmente, ela, a gente agregue valor no sentido assim, não, tem, isso aqui tem que ser feito agora, a gente tem mais visualização de, tanto da parte da equipe, dos advogados, eu achei extremamente interessante, e assim, vocês estão de parabéns, porque, é, muita coisa, então, ah, ano passado, mas a gente, mas sempre tem uma inovação, algo que a gente pode melhorar, né, então, eu estou muito feliz, muito satisfeita e continuo trabalhando aí com vocês, seja ágil e divulgando o trabalho de vocês, eu estou muito satisfeita. Obrigado.